MK não para Caraca, bravo E aí gente, tudo bem? Eu sou Paulo Neto e eu estou passando aqui para dizer para vocês Que eu acabei agora a gravação do meu novo clipe Aguenta Fim Gente, então algo muito especial A gente preparou com todo carinho, com todo amor para vocês Vocês podem ter certeza que Deus vai falar muito aos corações através dessa música Aguenta firme, a luta passa, o vento passa e Deus acaba a tempestade Tá bom? Deus abençoe e a MK não para nunca Deus abençoe, a MK não para Tchau Tchau Tchau